Decreto do fogo violeta e do tubo de luz pelo Mestre Ascenso, Saint-Germain. Ó minha poderosa presença do eu sou, tão constante e cheia de amor. Tu que és a luz de Deus no alto, cujo resplendor forma um círculo de fogo diante de mim, para iluminar o meu caminho. Fielmente apelo para ti, para que coloques ao redor de mim mesmo, um grande pilar de luz, minha divina e poderosa presença do eu sou. Mantenha-o intacto a cada instante, manifestando-se como uma cascada esplandecente, na maravilhosa luz de Deus, que nenhum elemento da natureza humana pode penetrar. Faz subir por este maravilhoso círculo elétrico de energia divina, uma onda de fogo violeta da chama transmutadora da liberdade. Que a sua energia, em contínua expansão e projetada para baixo, para o campo de força das minhas energias humanas, transforme completamente qualquer condição negativa, na polaridade positiva do meu grande eu divino. Que a magia da sua misericórdia, purifique tão profundamente o meu mundo pela luz, que todos aqueles que o contactar, sejam abençoados com a fragrância de violetas do coração de Deus. Em memória do dia abençoado que começa a aparecer, em que toda discórdia, causa, efeito, registro e lembrança, será transformada para sempre, na vitória da luz e na paz do acesso a Jesus Cristo e os anciões de dias. Eu aceito agora, conscientemente, o pleno poder e a manifestação deste Fiat da Luz, decreto que entre instantaneamente em ação, através do livre arbítrio que Deus me concedeu, e do poder de acelerar sem limites, esta sagrada ajuda, linda do coração do próprio Deus, até todos os homens acelerarem e serem livres na luz de Deus, que nunca, nunca, nunca falha. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Ó minha poderosa presença do eu sou, tão constante e cheia de amor. Tu que és a luz de Deus no alto, cujo restringidor, forma um círculo de fogo diante de mim, para iluminar o meu caminho. Fielmente apelo para ti, para que coloques ao redor de mim mesmo Um grande pilar de luz, minha divina e poderosa presença, eu o sou Mantenho o entanto a cada instante, manifestando-se como uma cascada resplandecente Na maravilhosa luz de Deus, que nenhum elemento da natureza humana pode penetrar Vá subir por este maravilhoso círculo elétrico de energia divina Uma onda de fogo violeta da chama transmutadora da liberdade Que a sua energia em contínua expansão e projetada para baixo Para o campo de força das minhas energias humanas Transforme completamente qualquer condição negativa Na polaridade positiva do meu grande eu divino Que a magia da sua misericórdia purifique tão profundamente o meu mundo pela luz Que todos aqueles que eu contactar sejam abençoados com a fragrância de violetas do coração de Deus Em memória do dia abençoado que começa a aparecer Em que toda discórdia, causa e feito registro de lembrança Será transformada para sempre na vitória da luz e na paz do acesso de Jesus Cristo e os anciões de dias Eu aceito agora conscientemente o pleno poder e a manifestação deste Via de Deus Decreto que entre instantaneamente em ação Através do livre-arbítrio que Deus me concedeu E do poder de acelerar sem limites Esta sagrada ajuda Vinda do coração do próprio Deus Até todos os homens acenderem e serem livres na luz de Deus Que nunca, nunca, nunca falha Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou Ó minha poderosa presença do meu som Tão constante e cheia de amor Tu que és a luz de Deus no alto Cujo restante Forma um círculo de fogo diante de mim Para iluminar o meu caminho. Fielmente apelo para ti, para que coloques ao redor de mim mesmo um grande pilar de luz. Minha divina e poderosa presença eu sou. Mantenho em tato a cada instante, manifestando-se como uma cascada esplandecente da maravilhosa luz de Deus, que nenhum elemento da natureza humana pode penetrar. Faz subir por este maravilhoso círculo eléctrico de energia divina, uma onda de fogo violeta da chama transmutadora da liberdade. Que a sua energia em contínua expansão e projetada para baixo, para o campo de força das minhas energias humanas, transforme completamente qualquer condição negativa na polaridade positiva do meu grande eu divino. Que a magia da sua misericórdia purifique tão profundamente o meu mundo pela luz. Que todos aqueles que o contatar sejam abençoados com a fragrância de violetas do coração de Deus. Em memória do dia abençoado que começa a aparecer, em que toda discórdia, caos, efeito, registro e lembrança, será transformada para sempre na vitória da luz e na paz do acesso em Jesus Cristo e nos anciões de dias. Eu aceito agora, conscientemente, o pleno poder e a manifestação deste Fiat Deus, decreto que entre instantaneamente em ação, através do livre arbítrio que Deus me concedeu, e do poder de acelerar sem limites, esta sagrada ajuda, linda do coração do próprio Deus, até todos os homens acenderem ser livres na luz de Deus que nunca, nunca, nunca falha. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou, está feito, está selado, está consumado, Pois assim a boca do Senhor disse, Onda Sation, Sanat Humara